A ViaCred completou 70 anos de história. Tudo começou em Blumenau, em 1951, quando funcionários de uma empresa local receberam apoio de forma cooperativa para abertura de crédito no mercado. Diante desse importante passo dado, o reconhecimento veio pela Assembleia Legislativa que promoveu uma sessão solene para homenagear a instituição. O cooperativismo e o assistivismo em Santa Catarina sempre foram modelos. Nós temos várias entidades, quase centenárias, que se baseiam no cooperativismo, uma proposta que veio da Europa com os imigrantes que tomaram conta de Santa Catarina. E a ViaCred representa isso, a força do cooperativismo, a força do associativismo e que, unidos, cada um ajudando um pouquinho, a gente vai longe. O projeto expandiu. Hoje, a ViaCred está espalhada por Santa Catarina e Paraná. São 28 unidades e, somente em Blumenau, cidade-sede da instituição, pelo menos 60% da população local utiliza algum serviço da cooperativa. Os gestores comemoraram o reconhecimento do Parlamento Estadual e destacaram que a instituição financeira tem compromisso social com Santa Catarina. A cooperativa tem dois, o cooperativismo, vamos falar assim, tem dois pinheirinhos. Um representa o viés social e outro o viés econômico. A ViaCred, desde então o seu início, como eu já falei, ela tem esse olhar voltado para a comunidade. O evento solene proposto pelo Parlamento Catarinense homenageou alguns funcionários da cooperativa. Um dos agraciados destacou a história e a importância da ViaCred na vida dos blumenauenses. Essa homenagem da Lesc, ela faz muito sentido, porque no final é isso que se busca como Estado. E o Poder Legislativo, estando atento a essas questões, mais entidades vão se dispor a também se empenhar e ajudar a sociedade como um todo.